Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês 5 peças, na verdade eu não contei quantas peças são Então... Tá, eu vou selecionar agora Peças que eu amei comprar Então eu selecionei assim algumas comprinhas Que eu achei que são bem legais E é um vídeo meio que, né, comprinhas e peças especiais mesmo Uma coisa muito diferente que... Sei lá, não tem muita classificação pra esse vídeo Eu espero que vocês gostem Se você já gostou da ideia desse vídeo Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Também se inscreve aqui no canal Porque você sempre acompanha quando tem novidades aqui E me siga lá nas redes sociais Que eu sempre posto os looks e as roupinhas E eu achei que era interessante mostrar pra vocês essas coisas Porque vocês sempre me perguntam lá no Instagram Algumas pecinhas que eu tô usando Vamos começar o vídeo Vou começar então com essa blusinha que eu comprei Acho que semana passada na Zara Ela é da nova coleção Tem coisas aqui que eu comprei na promoção Uma bastante coisa, aliás E ela é uma blusinha que é assim, ó Tá vendo? Ela tem uma dobradinha aqui E ela é justinha aqui Justinha aqui Mas tem essa... Esse ombro a ombro Que eu acho que tá voltando agora Porque tenho visto bastante looks assim Bastante referências Com as pessoas usando esse ombro assim Mais amostra Ombro a ombro É uma tendência que eu amo E eu amei essa blusa Ela tinha na versão toda preta E também na versão vermelha Então se você gostou dessa blusa também Você pode adquirir No caso não estou fazendo propaganda Mas é porque eu sei que vocês podem gostar Acabar gostando Ela custou só R$89 Eu acho que foi isso Então eu achei o preço bem legal Outras coisas que eu comprei Calma que eu separei Tem umas coisas aqui que não tem nada a ver Outra coisa que eu tô amando É esse lenço Teve um favoritos aqui Inclusive que eu mostrei Que eu tava usando muito lenço Assim grandão E-sharp né Cada um diz uma coisa Cada um chama de uma coisa Eu sempre jogo em cima da roupa Porque eu sou uma pessoa super básica No meu armário Sabe? Eu tenho várias coisas que são bem coringas E que qualquer coisa que eu jogar por cima Fica normalmente legal Porque são roupas que são básicas E é basicamente isso É muito bom você ter muitas peças básicas Sabe? Lógico que quando você tem uma peça ou outra De tendência É bem legal também Porque né? Você tá mais diferenciada Mas grande parte do meu armário São coisas básicas E aí quando eu jogo alguma coisa assim Mais diferente por cima Fica bem legal E eu tenho gostado muito desse e-sharp Desse lincinho aqui Também foi na Zara Mas ele não tava na promoção Inclusive eu acho que ele foi R$139 Que eu acho caro Pra um e-sharp Ou eu sou pão dura mesmo Mas tudo bem Me julguem Próxima coisa É... Eu comprei na promoção Da Zara também E vocês não acreditam Quanto eu paguei Nesse negócio Eu paguei R$30 Não R$39 Não meu Deus Se eu tivesse pagado R$39 Eu estaria muito mais feliz Mas eu estou feliz Eu paguei R$69 Nessa saia E eu quero montar looks Lá no meu Instagram Então se você não me segue Segue lá Porque sempre tem looks por lá E eu paguei R$30 Eu preciso de make R$39 Paguei R$69 Nessa sainha aqui E ela é uma saia de verniz Que também tá super tenente É super na moda Só que a única diferença Que eu comprei o que? No final do inverno Mas ela é linda Eu acho que se eu não me engano Ela custava R$169 Então eu comprei R$100 a menos Do que ela realmente é Próxima coisa que eu usei Que vocês perguntaram bastante Que vocês gostaram Foi essa blusa aqui de pelinho Ela é de uma loja Daqui do Rio Chamada Afegan Eu acho que é assim Que fala o nome da marca E eu gosto bastante Dessa marca Tem vários roupinhos assim Que são tendências Mas ela não é uma loja Muito baratinha E essa blusa aqui de pelinho Tava super assim Ok o preço Pelo menos né Eu achei Ela tava na promoção E é uma blusinha assim De pelinho Toda de pelinho mesmo Eu postei do looks lá no Instagram E ela é toda de pelinho Ela é super quentinha Eu achei que fosse aqueles tecidos meio fake Sabe Que você não fica agasalhado Mas ela esquenta muito Pelo menos aqui No inverno do Rio E que tem dado assim Uma boa esfriada Tipo R$15 ela tá protegendo Sabe Ela é muito gostosinha E eu acho que ela custou Cerca de R$90 R$99 Tava na promoção também Então maravilhoso E a última coisa Eu acho que vai formar 5 certinho Uuuu E eu nem pensei nisso Foi o casaco jeans Gente eu tô amando o casaco jeans Meu Deus Eu fico Sério eu quero usar ele Em todas as situações Agora A única coisa negativa Desse casaco É que ele pesa Muito Ele é um casaco oversize Amo peças oversize Sabe Peças que são grandonas Assim que não ficam Tão justinhas no corpo Inclusive eu sou bem chato Pra comprar blusa Porque raramente Eu compro blusa Que é muito apertado no corpo Não gosto Só que ele é muito pesadão Gente E ele é todo jeans E com uns rasgos Assim sabe Também comprei ele Na promoção da Zara Se eu não me engano Ele tava 179 Alguma coisa assim E eu fiquei completamente Apaixonada por ele Lindo Maravilhoso Mas É como eu disse pra vocês Eu tenho muita peça básica Então dá pra usar Com quase todo o meu armário Todas essas peças aqui Que eu mostrei pra vocês Então é isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês quiserem vídeo de looks Com essas coisas assim Que eu tô amando usar Ou looks favoritos Não sei Deixa aqui em sugestão E deixa aqui o que vocês gostariam De ver aqui no canal Falando um pouquinho mais de look Que eu amo Não esquece de se inscrever Aqui no canal Se você ainda não se inscreveu E também deixa o seu like Aqui nesse vídeo Que é super importante E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E a gente se vê no próximo vídeo